O que é isso? Eu vou te dar um pedido... Eu vou te dar um pedido... Eu vou te dar um pedido... Um pedido... Eu vou te levar ao lado da Rádio... O lado da Rádio? Você não está aqui? Aqui é o mundo da memória... Aqui é o mundo da memória... O mundo da memória da minha memória... O mundo da verdade... Agora, o mundo deles está na parte do mundo do Arlusto. A memória? É uma espécie de espécie. Mas não é. Eu já morreu. Eu não posso ajudar você. Eu acho que você não pode fazer o seu apoio. Eu vou dar um pouco a minha vida. Assim, você vai voltar. Eu sou o líder do Senhor. Ele é o líder do Senhor? O que é? O que é isso? O que é isso, Rex? Aqui é o portão do templo, né? Sim. O que é isso? Você tem que... ...e... ...Lex, você sabe o que você está pensando É... ...se eu chegar aqui... ...ela sua vida... ...a vida de um deserto... ...mai que se derrubar a morte de um deserto... ...eu não vou me encerrar... ...eu não vou me encerrar... ...eu não vou me encerrar... ...não eu vou me encerrar... ...não eu vou me encerrar... Ok, vamos lá, Láquen! Eu vou levar a Láquen! Obrigado, Rex. Eu vou levar o meu coração. E aí A CIDADE NO BRASIL